Maratonas com 41km, meia maratonas com 20km, mas fora esse prejuízo dos metros, quais as reais consequências que isso pode trazer para os atletas que participaram ou para os outros atletas que não participaram? Vamos falar sobre isso depois da vinheta? Salve, salve galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje vamos falar sobre um assunto meio diferentão aqui. Vamos falar sobre as aferições de provas e sobre a colocação dos cones para delimitar o percurso que foi aferido. Mas antes disso eu queria te dar dois recados, dois recadinhos rapidinho. Primeiro, vocês sabem que a gente aqui usa suplementos para corrida, né? Whey protein, creatina, beta-alanina, glutamina, gel de carboidrato e outros tantos suplementos que nós corredores precisamos usar e que a gente realmente gasta um dinheirão com isso, né? Mas você quer pagar realmente barato em suplemento? Eu uso os da Growth. A Growth é um site de uma fábrica de suplementos que não tem intermediários. Então não tem lojista, não tem ninguém no meio para ganhar mais dinheiro com isso. Com isso você consegue pagar preço de fábrica no suplemento. Ainda tem cupomzinho de desconto nosso, aproveite. Está tudo na descrição aqui, link, cupom e tudo mais, beleza? Aproveite lá. E o segundo recado, se inscreva no canal aqui, clica no botão inscrever-se aqui de baixo que vai ajudar bastante a gente. Se você está curtindo nossos conteúdos, é muito rápido, muito fácil e não custa nada. Clica no botão inscrever-se e bora para o vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro, como é que funciona o esquema de medição ou de aferição de um percurso de uma prova? Tem um técnico certificado da CBAT ali, ele tem alguns equipamentos que ele usa para medir a distância de uma prova. Por exemplo, 5km, 10km, meia maratona, maratona. Ele vai lá no percurso que ele monta junto com a organização ou que a organização manda para ele. Ele vai realmente conferir ou aferir, que é o termo certo, se aquele percurso realmente tem a distância correta. Ele sempre adiciona 1m para cada quilômetro, como se fosse uma margem de erro ali. Então, cada 1km tem 1m a mais na distância da prova. Então, se tem uma prova de 5km, tem 5m a mais no percurso que o aferidor mediu. Depois que ele faz a aferição, tem duas etapas que podem ou não acontecer. Uma delas é obrigatória. No dia da prova, a organização vai lá e coloca os cones delimitando o percurso. Nas esquinas, onde precisa direcionar os atletas para um caminho diferente. Por um lugar reto ali, tudo certo, vai tudo reto, vai a volta reto, delimitando onde faz a curva. Tudo isso é delimitado pelos cones que geralmente são utilizados. E por alguns staffs que ficam apoiando em locais onde pode gerar algum tipo de confusão, algum tipo de conflito. Esse é o trabalho da organização. Como opcional, o próprio aferidor pode ir no dia da prova e alguns minutos ou horas antes da largada. Durante a montagem do percurso, ele vai reaferir esse percurso já com a montagem dos cones feitas. Para garantir que os cones foram colocados no lugar certo. Essa etapa aí é opcional, mas geralmente é feita. Principalmente quando é uma aferição nova de um percurso que ninguém nunca fez ou que a própria organização está disponibilizando como percurso novo. Quando já é um percurso mais antigo, geralmente eles podem pular essa etapa aí. Não tem problema porque vão colocar os cones nos mesmos lugares onde já colocou em edições anteriores. Mas o que acontece e o que aconteceu, por exemplo, com a maratona de Sorocaba? Eles colocaram os cones em três quarteirões a menos numa e de volta de uma rua. Ocasionando ali uma diferença de mais ou menos 300 metros. Os meia-maratonistas passavam por ali uma única vez. Os maratonistas, três vezes. Por isso acentuou esse erro de 300 metros. Ok, isso acontece, a gente sabe, faz parte do jogo. A própria organização já assumiu o erro ali e disse que para as próximas edições vai ter mais atenção e vão realmente checar por que esse erro aconteceu. Faz parte, tudo certo. É um prejuízo que já aconteceu, mas acontece com todo mundo. Todo mundo está sujeito a erro e página virada. Mas esse erro de montagem dos cones e consequentemente na metragem da prova, ele pode ter consequências boas, entre aspas, e ruins para os atletas que fizeram a prova, tanto para os que não fizeram a prova. E eu vou explicar. Por ser uma prova aferida, validada e estar lá com o selo na lista da CBAT de maratonas aprovadas, ela dá índice para outras provas que são muito mais importantes, por exemplo, a maratona de Boston. A maratona de Boston com o índice é super disputada. Esse ano, por exemplo, mesmo você tendo o índice da sua idade, ainda teve um tempo de corte muito mais baixo do que isso e muita gente que tinha o índice não conseguiu entrar. Onde é que eu quero chegar com esse assunto? Por ser uma prova aferida e ter o tempo validado, os atletas que fizeram a maratona de Sorocaba tiveram seus tempos validados, mesmo com a prova tendo alguns metros a menos. Mas como é que funciona isso? A maratona de Boston, nas regras dela, permite que a maratona tenha uma diferença de até 3% na medição dela. Isso quer dizer, para a maratona ter o tempo aceito para a maratona de Boston, ela pode ter desde 40.929 metros até 43.460 metros. Então, ela pode ter essa margem de erro ali na distância da prova, colocação de cones, de aferição e tudo mais, para que o tempo do atleta seja aceito para a prova de Boston. Consequentemente, você imagina um atleta que fez uma maratona de 42.195 metros mesmo, que é normal, e um outro atleta que fez uma outra prova que tem um quilômetro a menos. Um quilômetro a menos, uma média de pace ali para a galera geral, dá em torno de 4 a 5 minutos de diferença só pela distância que a prova não tinha. E aí que o negócio começa a ficar ruim. Você vê atletas se dedicando por muito tempo para correr uma maratona e tentar índice para Boston, e que podem ficar de fora, porque alguns atletas que fizeram essa ou outras maratonas no mundo, que podem ter algum erro de medição. E é isso mesmo. Mesmo a prova tendo alguns metros a menos na montagem dos cones, na medição e tudo mais, se ela for uma prova aferida e homologada, ela vai dar índice para Boston mesmo assim. É pessoal, é um assunto bastante polêmico e aposto que eu trouxe mais polêmicas para vocês, não é verdade? Agora, e você, tem algum outro comentário, alguma outra observação a fazer? Deixa nos comentários, vamos trocar umas ideias, acho que é um assunto bem bacana para a gente conversar e todo mundo aprender mais informações sobre a corrida junta. Você chegou até aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!